Este é o momento mais esperado. Tenha piedade de mim, por favor. E por acaso você esteve comigo? Nada poderá deter o desejo de vingança. Coração Indomável. Nesta segunda, quatro e meia da tarde, no SBT. Aqui se faz. Aqui se paga. Começa a pegar as promissórias da lama, agora. Todos vão sentir o peso da vingança de Maricruz. Coração Indomável. Nesta terça, quatro e meia da tarde, no SBT. É, Lúcia. Aqui se faz. Aqui se paga. Coloque essas promissórias na poça de lama. É nesta sexta, cinco da tarde, que toda maldade será castigada. Se ajoelhe em cima da lama e com seus dentes vá tirando as promissórias uma por uma. Pelo amor de Deus, tenha piedade de mim, por favor. E por acaso você esteve comigo? O momento mais esperado de Coração Indomável. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu garanto a vocês que vão se divertir muito com o que vai acontecer. Quando o assunto é vingança. É disso que estamos falando. Por favor, pelo amor de Deus, tenha piedade de mim, por favor. E por acaso você esteve comigo? Maricruz calculou cada passo até chegar esse momento. Essa mulher merece um castigo e ela vai ter o que merece. Nesta quinta, cinco e quinze da tarde. Coração Indomável.